Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei que lhes dando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Alfa, kkkkk, é mole. Lá do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Alguma coisa me disse que esse vídeo de hoje do Felca é pra você que é alfa, macho alfa, tá ligado? O bagulho é louco, Bernadette. Mas cara, não seja isso, vamos errar pelo menos, né? Mas enfim, vamos ver o que se trata direitinho, o que ele estará falando, que paródia vai ser, naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Mas macho alfa de verdade mesmo é você que pega o seu dedinho e clica aí embaixo no botãozinho do like pra poder ajudar o negão. Isso é alfa de verdade, tá ligado? Então clica aí no gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tensa poderosa, Black Shark, você tá lá, pega à vontade, seu beta merda do garai, pega, 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 toma, não, você pega, você é beta, seu, 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 seu rei, tep, pode pegar, beija à vontade, continua me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Simulação sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau. Alexandre Mária. São milhões de vídeos de alfa e beta na internet. Olha isso daqui, ó, como se tornar um macho alfa em cinco passos. Olha que bacana, como se tornar um alfa e deixar de ser um beta, reagindo a versões alfa e beta do Minecraft. Poxa, isso aqui é a bomba. Olá pessoal, se inscreve no vídeo aqui no canal. Tá, já deu, né? Essa coisa já saiu completamente do controle, o que o mundo tá se tornando? As pessoas são divididas entre dois tipos, não existe mais. Poxa, pessoas gentis, pessoas, não sei, arrogantes, não. Ou é alfa ou é beta. Poxa, na realidade que fácil que é viver assim. Não, na verdade tem hoje o alfa, o beta, tem um red pill, tem um black pill, tem um blue pill, tem um yellow pill, tem um pink pill. Tem tudo pill hoje, mano, tá ligado? O negócio tá meio esquisito pra garar, tá ligado? É verdade. Poxa, isso simplifica muita coisa. Sabe o que isso faz? Deixa a vida doce. Vou citar, inclusive, os nomes pra vocês, tipo, velho, simplesmente se sentirem altamente culpados, velho. Você tá na minha live e você realmente escreve beta... você escreve beta spirit, irmão. Você, você tá na minha live com a minha mina. Eu ensano sedução, velho. E você me chama de beta spirit. Bom, esse daqui, se você não sabe quem que é esse mano daqui, ele é um dos maiores canais de coisa de alfa, né? Que falava sobre esse universo. Pô, o cara é muito foda. Pô, que cara foda. O nosso canal é Alpha Spirit. Espírito alfa. Puxa. Aqui, ó. Pega assim, ó. Irmão, olha o que você tá fazendo. É provavelmente a casa dos pais ainda, irmão. Eu pago essa parada aqui, irmão. Eu pago contas, tá ligado, velho? Eu ganho o Jim, brother. E você aqui falando de beta spirit? Beta spirit? Não, isso aqui não dá, bicho. Isso aqui é engraçado demais. Irmão, vai se fuder e tomar no seu cu? Eu tô simplesmente pasmo, velho. Puxa, ele ficou mal. Ele ficou mal pra caramba. Pô, isso aí partiu o coração dele. Não, é mancado. Isso daí, pô, o cara sabia que isso daí ia machucar. Ele pegou na ferida. Ué, mano. Ficou falando, chamando de beta. Pô, o cara que se considera alfa fica dando esse xilique todo por causa de um comentário? Caralho. Beta spirit? Beta spirit? Isso daí eu já acho mancado, não. Isso aí é pra você ser um petinho, a cor no filho de uma mãe. Chorando aqui na minha live, irmão. Irmão, olha esse shape aqui, irmão. O que você tem a dizer sobre peta? Eu transmuto todos os... Vem transmutar na minha bunda, beta spirit. Você tá esquisito, Felca. Vem me transmutar aqui no meu rabo. Faz esse favor pra mim. Olha esse daqui. Ô, Felca, olha só. Você tá meio esquisito, cara. Esse teu cabelo grande aí não tá fazendo bem tudo, não. Mano, o que é isso, Felca? Que eu, hein? Tu te... Ô, rapá. Enfim. Enfim, de repente tá virando, não sei. De repente tu já... Você vai criar a conta, se tu for, mas caso... Mano... Então ele é? É. Aqui, olha o nome do canal. Diego Muda Vidas. Pô, eu quero que ele mude a minha vida. Eu quero ter a minha vida mudada pelo Diego Muda Vida. Quem não quer, né, gente? Agora o Diegão vai mudar a minha vida. Agora fodeu. Agora o Diegão vai mudar a minha vida. Vai acabar... Nossa. Ai, Diego, vai. Muda a minha vida, vai. Olha lá. Cinco sinais que ele é o macho beta. Diego Muda Vidas. Pô, que cara foda, hein? Esse Diego aí é bom. Você vê no Reino Animal, o macho beta é aquele macho que já tá acomodado demais. Até aparecer o macho alfa, que é um macho que domina o território e tem... Até que esse macho alfa aparece, pega esse macho beta, joga na cama, tira a pista dele e bota na boca. Bota na boca, vira dois machos numa cama. Daí o Diegão vai gostar. Eu acho que ele jibocou no pico esse final de semana. Não é possível, cara. A boca d'água, né, Diegão? Fala a verdade pra gente. Só tô dizendo. Só tô dizendo. Relacionamento à distância é longe do rabo e perto do chifre. Cara, não, mentira. Ah, não, mano. Não fala isso, não. Eu não creio que esse cara falou isso mesmo. Assim, bom, vamos lá. Eu vou falar um exemplo pra vocês. Tá, embora eu sei que o Féco tá falando de zoiação aí, mas pegando uma fala desse cara aí. Mano, olha só. Eu posso falar em relação a mim e a minha esposa, tá ligado? Eu, na época, conheci minha esposa. A gente, eu morava no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. É a minha esposa morada aqui em São Gonçalo. Mano, eu só via ela no final de semana, porque eu não tinha como vir durante a semana devido ao trabalho e ela também. Mas a gente sempre falava, todo dia, nos telefones. Mano, eu posso falar. Eu posso falar de coração, tá ligado? Que isso não é uma realidade. Porque eu conheço a minha esposa, eu sei como é que ela é. Da mesma forma que ela sabe que eu sei. Que ela sabe como é que eu sou, tá ligado? Eu sou um dos poucos que pode falar que tem confiança na mulher nesse sentido. Agora, você falar que todas são assim é mentira. Não são todas que são assim, tá ligado? Eu, particularmente, eu acho isso um exagero quando você fica, tipo, falando todo homem ou toda mulher é igual. A gente sabe que não é realidade. Enfim, cara, isso daí vai depender muito de quem você escolheu pra sua vida, cara. Se você escolheu uma interesseira, de fato, de uma pessoa que só quer saber da sua riqueza, caso você tenha alguma riqueza, não sei, financeira, ou beleza, então, de fato, você tem que se preocupar com isso. Um chifre, seu corno. Frase bonita, linda mesmo. Como que é? Longe do rabo, perto do... Poxa, que poesia farta. Nossa, esse pessoal é, no mínimo, olha, é interessante, é diferente, né? O cara lançou uma frase dessa aí, meio mongoloide, né? Com essa carinha. Falando sério, ele tava. Perto do chifre. E ele fala como se ele estivesse recitando, poxa, um Shakespeare. Isso aí, de repente, ele falou uma realidade que aconteceu com ele. Pode ser também. De repente, ele tava também ferrado, né? Não tinha uma condição financeira boa pra ir na casa da menina todo dia, de repente, morava longe, e aí tomou um chifre da menina que ele pensava que era gente boa, mas, na verdade, só tava querendo dinheiro dele, talvez, ou alguma coisa dele, talvez, sei lá. E ele tomou um chifre e acha que todas são iguais assim, da mesma forma... Tá ligado? Você entendeu o que eu quis dizer? Ah, cagando, mato. E daí vai pensar que o feedback vai ser o pessoal rindo? Não. É, poxa, que beleza, que tato. Nossa, quem cunhou essa frase tinha muita... É, sabedoria. Poxa, que gente diferente essa daí, né? É, é, autêntica. Tem que ter vários machos alfas que existem na internet. Essa macho-esfera, como é titulada. Caraca, esse cara é muito louco, mano. É esse o nome mesmo, não tô nem zoando. Um dos que mais se destacam é o chamado Gabriel Breyer. Gabriel Breyer. Bom, não, Gabriel Breyer. Esse aí, poxa, tem muito a nos ensinar sobre a vida. Eu sempre paro pra ouvir a palavra dos mais sábios. Abre a mão assim, ó. Fecha os olhos pra receber. Vamos, sábio. Abre a boca e fala. Abre a boca e fala agora. Vai, vai me ensinar. Ah, técnica do joelhinho. É que, cara, técnica do joelho é basicamente, tipo, tu vai chegar mais perto da menina, você vai tocar o seu joelho levemente no glitório dela, tá ligado? Poxa, mestre, isso aí tá meio estranho, não tá? Não, essa coisa aí do... Isso aí não é assédio, não? Essa coisa do joelhinho, né? Isso aí não é... Mete o joelho, como que é? Aonde que mete o joelho, ô... Ô, Gabriel, mete o joelho na buceta dos outros. Isso aí não é assédio, não, cara? Isso aí tá esquisito pra caramba. Glitório dela. Mano... Ai, mestre, não sei, não. Eu não sei se eu quero acatar esse conselho, não. Eu já vi gente morrendo na cadeia por muito menos. Eu não sei, não. Você tá esquisito pra caramba. Isso daí, mestre, o que você tá tentando nos ensinar? É... Como que é, joelho... É... Isso aí não é estupro, não? Você vai tocar o clube. Pô, faz o seguinte, eu vou tentar essa técnica assim aí, mestre. Bacana que você ensinou. Eu vou tentar assim, sabe, com quem? Com a sua mãe. Aí você vai me falar se você se sente confortável com a situação. Você vai me falar se vai perturbar toda a família. Vocês vão ficar na sala da casa conversando. Falando assim, puxa, digerindo o episódio. Escute. Mano, é isso que eu imagino, cara. Esse tipo de gente que fica dando esses conselhos, IBCs. Porque tem gente que vende curso assim também. Se eles iam gostar que um cara fizesse exatamente o que ele falou pra outros caras fazerem. Tipo, ah, chega uma mulher, bota o teu joelho na chana dela, tá ligado? Ela vai ficar com um galo no topo. Ah, beleza. Aí você descobre que o cara que você... Quer dizer, você descobre que o namoradinho da tua filha de repente viu o teu vídeo e falou, caraca, o pai da minha mina, tá ligado? Ela falou, vamos fazer isso, vamos fazer isso com a filha dele. E aí você vê ele fazendo com a tua filha. Você ia gostar, meu amigo? Eu tenho certeza que não. E se fosse com a tua mãe também. Mano... Não é que é, mano. Os caras não paravam pra pensar nisso, cara. Dos outros é refresco, né, filha da mãe. Será que a gente denuncia? Um cara de choro, todo mundo com cara de choro. Será que ele não denuncia? Não. Justiça no Brasil não funciona, não. Deixa que o universo vai pagar o que ele merece. Vocês falando de mim, de mim, que vou estar lá fazendo essa técnica bem... Ah, e aí? Beleza? Ah, não. Tranquilo, pô. Pô, legal. Ah, vamos se beijar? Vamos. Ah, não. Ele tá só explicando. Eu tava vendo, né, estudando e tal, as questões. E, velho, tem um maluco que namora. E a mina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento. Oh! 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 porra, cara meu, caralho brinca com isso felca, desculpa, tá aí pausando toda hora, seu vídeo é maravilhoso vou ouvir o que você vai falar agora, mas deixa eu falar uma parada em relação a isso agora, cara olha só, não que eu esteja dizendo que é certo fazer sexo no namoro antes do casamento, que eu também não concordo porque eu sou cristão, tá ligado? mas mano, eu não sou perfeito, eu sei que tem dessas coisas, ok, eu não tenho como consertar o mundo e nem é a minha intenção consertar o mundo, tá ligado? mas agora, você falar que a menina tá errada de querer usar camisinha, você tá querendo fazer e ela também quer, beleza, até aí é com vocês ah, mas ela tá, ela quer usar camisinha no namoro, gente mas gente, que absurdo não, sua anta, ela não te conhece tá te conhecendo agora, não sabe se você tem uma doença, e mesmo que você ela soubesse que você não tem nenhuma doença, ela não quer ficar grávida ah, mas só que camisinha não garantia de fato, não é uma garantia 100% mas é uma coisa que vai ajudar você a não ter uma gravidez indesejada tá ligado? se você não tá ligando pra parte da doença a garota tá ligando pelo menos, e também pra parte da gravidez, vou falar pra vocês em relação a mim e minha esposa, a gente ficou usando isso um tempo ao mesmo casado, não porque eu faço besteira, porque eu sei que eu não faço, da mesma da mesma forma que eu sei que ela também não faz a gente só parou de usar quando a gente decidiu ter filhos ou seja, um filho só, na verdade a gente parou de usar por causa disso por esse motivo, não é nem por causa de questão de doença não sei se vocês sabem, mas eu acho que já falei isso vou repetir que deve ter gente nova aqui no canal, mas eu e minha esposa nos casamos virgem tá ligado? eu e minha esposa somos virgem, é, casamos virgem, não tenho vergonha nenhuma de falar isso e, mano, eu tenho certeza que a gente não tinha essa questão de doença, mas pelo menos a parte da gravidez, pô, ajudou pra caraca tá ligado? de a gente não ter filho antes do tempo que a gente determinou, então não deixa de ser retardado seu filho da mãe, deixa de ser burro, que essa merda não serve simplesmente só pra você não transmitir doença mas também serve pra você não ter uma gravidez indesejada a não ser que você queira ser um pai fora do tempo e queira dar um pé na bunda da mulher aí você, essa é a sua intenção, seu retardado, seu animal caraca, meu irmão eu fico puto, e daqui a pouco vai ser o que? pedir pra cometer suicídio? pô, me dá um tiro na boca, mas não me pede pra usar camisinha, coisa mais beta spirit beta spirit? você acha que é incomum isso? não incomum? não, eu acho que é incomum, tá ligado? pra caralho, porque tipo transar com camisinha já é algo antibiológico tu tá transando com camisinha com vitamina, tu é beta não, não gostei não, pô ainda mais com um monte de doença bacana circulando aí, pô, poxa, sífilis o cara que tem sífilis é alfa pra caramba o gonorré aí, olha que legal eu mesmo, se eu tivesse a oportunidade, eu com certeza contrairia, iria um pack de doença bacana, com o kitel o dia todo o dia todo, assim, todo dia a mulher e o homem alfa que se prezem, tem bigorrilho na virilha se você garota for namorar um homem, for namorar um homem, ele não tiver virruguinha na cabeça do pipi desconfie, o tempo vai mostrar que ele é um beta, sabe o Gabriel você quer esse alfa de verdade? sabe o que você faz? eu vou te ensinar eu vou te ensinar, você fica de ponta cabeça pelado isso aqui é uma técnica avançada, viu? faz quem tem preparo, fica de ponta cabeça pelado é assim, você apoia na parede, começa a tocar no seu próprio pipi, até escorrer o caldo viscoso, aí você faz o seguinte você pega aquilo ali que tá saindo e coloca na boca, vai ver o alfa que tu vai ser, isso é coisa de gente, é coisa de alfa ó, alto escalão passa isso aí todo dia, pô beta não é você, tá, luck não sou nem luck não, o que? prefiro morrer passa isso aí todo dia, pô coisa de gente, é coisa de alfa, ó alto escalão passa isso aí todo dia ele disse e faz isso todo dia barulho, agora que eu percebi que tá tendo barulho ali fora luck, você é beta prefiro morrer e a menina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento tá ligado? como assim? esse como assim dele foi o mais pesado que eu já ouvi na minha vida como assim? foi o como assim mais carregado de sentimento que eu já ouvi na vida eu tenho um amigo meu que ele me passou essa pil, viado tá ligado? ele me passou essa pil então cara, se a menina não toma o teu leite, ela não te respeita se a menina não toma o teu leite, ela não te respeita cara, você tá vendo muito sexy hot tá vendo muito pony hub sei lá, meu irmão acho que você tá vendo muita pornografia pra poder ficar pensando nessa merda, bicho vou te falar a real cara vai pro puteiro, bicho internet, bicho internet cada coisa nova que a gente vê ele me passou essa pil, viado tá ligado? ele me passou essa pil mas essa pil aí que você tá falando o Gabriel, ele passou foi aonde? foi na boca foi no seu bumbum é aonde que ele passou isso daí? tá ligado? vamos unir eu e você pega essa pil aí passa no meu bumbum também também quero agora eu vou querer também ai, eu só transo com camisinha tá legal, ô sua garota genial porque que na hora de chupar o pau do cara tu não coloca camisinha também? eu não aceito boquete com camisinha nem eu não, sempre que eu vou chupar o... ô Felca ô, caraca então ele é? é vou falar pra vocês tá rolando uma festa de influencers farofa da GK esses caras tem um humor esquisito olha, eu já vi vários funis na internet esse aqui com certeza é um deles essa coisa de Red Pill, Alpha, Migtal ele afunila tanto até que a gente chega aqui em coisas, ó nofep atrai sorte o sistema não quer que você assista esse vídeo mas porra, o que que é isso? poxa, que ligação que tem a punheta com a sorte universal sistema não quer que eu saiba ainda? poxa, esse sistema ai, o que que é? nossa, eu tenho muito o que aprender com isso daqui e o que queijo grego você faz também? na mina? poxa, ai é uma técnica secreta né cara, se o cara não chupa o... tudo da mina, o cara é beta velho se o cara não usufrui tudo da garota, ele é betinha ele é betinha, e o que diferencia os caras sigma aqui, alfazão, é que eles, mano, marcam a mina de toda forma o que diferencia o cara sigma é que ele chupa a cu... o que que é isso aqui? gente, eu não tô mais acompanhando, essa coisa tá saindo do controle, isso ai... isso ai tá saindo do controle isso tudo ai começou observando os bichos né, nos lobos tem os alfas, tem os betas que são categorizados é o termo que usa pra cada bicho, é o termo que se usa pra... como cada bicho se porta ali na hierarquia daí eles pegaram isso daí e trouxeram pra nós, seres humanos, já começou meio... daí começaram a falar que existem as pessoas betas e as pessoas alfas, daí entra sigma, não vou nem entrar, daí assistiram o matrix, pegou ali o redpill, o termo redpill, bluepill botou pra eles também, o cara que escolheu o redpill pela pílula vermelha é quem saiu da matrix né, é quem... é... é... por exemplo não vai se relacionar mais, é quem entendeu a relação... bom, enfim... daí a gente chega aqui, eu tô assistindo um mano falando que eu vou ser beta se eu não chupar a cu... pô, o que que é isso? isso aqui é... precisa chupar a cu? pra ser bão? o que que é bão? qual que é o teto disso daqui? eles tão inventando as regras dele, tá entendendo? os padrões estão elevados demais, as regras são difíceis de acompanhar, já saiu do controle daqui a pouco vou começar a falar que se eu não der a minha bundinha, eu vou ser beta e o pior é que eu vou dar, vou começar a dar, porque eu que não vou querer ser beta, pô, tá maluco, você é louco? eu não, longe de mim, eu não sou nem louco, vou dar e vou dar bem, a minha bundinha, vou lá todos os dias vai tá lá eu, dando a bum, beta eu não vou ser beta spirit mas sabe de uma coisa, pessoal? vou me abrir agora, vou falar uma coisa séria pra minha... o cara acabou de falar que vai dar bunda e falou que vai se abrir agora, falando sério tô com medo a alfa não é o cara que não usa camisinha, é o cara que chupa a cu, que bebe leite pra mim, a alfa é o cara que fez um cursinho da Embratec de consertar gás de geladeira esse sim, pra mim, é o cara bão mesmo, esse é foda o cara que vai ter respeito na sociedade, esse é o cara pica todas as mulheres vão querer um pedacinho dele pra chupar todas as mulheres vão querer chupar algum... esse cara aí que decidiu se profissionalizar com cursos da Embratec pô, eu mesmo ajoelharia na frente desse mano aí e se ele tivesse disposto, por que não colocar o pipi dele na minha boca? é... é assim, por que não? não sei lá meu, o cara faz um cursinho desse daí, ele passa uma áurea assim ai não sei gente, ai deu um calor agora, boa noite olha aí, errei, até a próxima é... suspeito hein? é verdade é, então, ao mesmo tempo que eu posso dizer que foi um vídeo mais interessante que eu vi até agora do Felca foi o mais estranho também, ele toda hora falando esses papos de... de botar a boca no laudo do cara de... de que daria o... o bumbum botar a pílula na bunda que isso, ou... tá ficando doido, Felca? então ele é... mas enfim cara, falando sério aqui mano olha, eu vou te contar esse negócio de red, piu, de blue, piu, de não sei o que, piu, tudo no piu e, assim, uma coisa que eu acho ridícula é quando um cara ele pega exemplo é... no mundo animal, no reino animal o cara fala ah cara, porque o... o cachorro, ele come todas as cachorras que ele vê então o homem também tem que ser assim pra poder ser alfa mano, isso é uma coisa muito ridícula de se falar, meu amigo você querer comparar o reino animal com o reino humano, tá ligado? eu não sei se eu posso falar assim, é reino humano, acho que tá errado mas, com... com... com a humanidade no geral você querer comparar os bichos do reino animal com a humanidade é uma coisa, no mínimo, imbecil? quer dizer então que pra você ser alfa você tem que pegar várias mulheres? quer dizer então que você tem que chupar toda mulher? porque se você não fizer isso, você é... é beta se você, sei lá, não beber teu leite porque que negócio é esse bicho? tô falando, rapaz, esses caras são muito retardados, meu Deus vira e mexe, tem uma... uma discussão aqui no grupo tem até um amigo aí que toda hora fica me perguntando um monte de coisa ele tava meio louco esses dias, tá ligado? Fabrício, é você mesmo que eu tô falando, tá seu maluco? ele fica fazendo as perguntas toda hora aí porque ele fica vendo essas merdas, esses caras falando também nessas paradas, tá ligado? ele meio que... é... dá uma girada na cabeça de adolescente ainda do maluco, tá ligado? fica imaginando esses adolescentes de hoje ouvindo esses caras, mano falando essas merdas, tá ligado? tipo, ah mano, se a tua mina não te fizer isso, não fizer aquilo, o outro não fizer assim, não fizer assado, não fizer com camisinha você é beta, então não deixa não, mano você tem que mostrar quem manda tu, tá ligado, meu parceiro? tá errado, meu amigo, não é assim não, cara mano, esses caras são muito retardados, bicho é verdade bom gente, o link do Felca vai tá na descrição do vídeo, como eu falei foi um vídeo bem interessante estranho e engraçado ao mesmo tempo, foi um monte de coisa esse vídeo do Felca hoje, tá ligado? mas eu gostei pra caraca, o link dele vai tá na descrição, bora dar uma moral pro cara aí e por favor, cara, gente, olha só, agora falando sério, esse negócio de alfa e beta não fica se ligando muito nessas paradas não, tá ligado? a gente sabe que na vida, infelizmente, tem uns que nascem com beleza tem uns que não nascem com beleza, tem uns que nascem com condição, tem uns que não nascem com condição mas às vezes, aquele que nasceu com condição chega uma hora que fica sem, aquele que nasceu sem fica com então, a vida é uma roda gigante, né? uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá lá embaixo, a pessoa que acha que nunca vai ficar maus é um retardado então não fique se iludindo com esses caras que falam que vai fazer curso de você conseguir mulher disso, daquilo, viu? eu tô vendo uns vídeos meio esquisitos esses dias aí, também, de um cara falando aí que tem que ter negócio de oferta e demanda com mulher que se você não levar, se a mulher não quiser nada com você depois de você ter pago as coisas pra ela no restaurante você tem que dar um pé na bunda, o que é que é uma assim, cara? esse negócio é muito maluco, cara, meu Deus do céu mas enfim, gente, hoje não é vídeo de relacionamento, se você quiser um dia eu faço até uma live um dia conversando com vocês sobre isso, não que eu seja um expert dessas paradas, tá ligado? mas eu posso falar pra vocês da minha experiência de casado, tá ligado? então é isso, é isso, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu!